Foi durante a tarde da sexta-feira, essa carreta com placas de Cunha Porã, Santa Catarina, saiu da rodovia PRC 280 para acessar a PR 180, mas apresentou problemas mecânicos na subida. Ela voltou de ré e tombou em cima desse carro que ia acessar a rodovia. A carga ficou espalhada e a motorista do carro sofreu ferimentos leves. Ela foi atendida por uma equipe de socorristas e encaminhada ao hospital. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.